Assim diz o Santo e Verdadeiro E que tem nas mãos a chave de Davi Sei das suas obras e coloquei Uma porta aberta ante a Ti Quem te enganou se renderá Quando souber que eu te amo E a palavra Tu guardaste Guardare também a sua fé Na hora que eu tento adorar Assolar a todas as missões Eis que não vou demorar Filadélfia, guarda o que tens Que não roubem sua coroa O bem Santo será coluna No templo do meu Deus E dele não sairá E escreverei sobre ele O nome do meu Deus Na cidade do meu Deus A nova Jerusalém Filadélfia, guarda o que tens Eis que não vou demorar Filadélfia, guarda o que tens Que não roubem sua coroa E não roubem sua coroa O bem Santo será coluna Filadélfia, guarda o que tens O tempo do meu Deus E dele não sairá E escreverei sobre ele O nome do meu Deus Na cidade do meu Deus A nova Jerusalém Como guardaste a palavra Na minha paciência Eu também te guardarei Na hora da tentação Que é de vir sobre todo o mundo Eis que vou ser um bom amor Guarda o que tens Para que ninguém tome A sua coroa Eis que não vou demorar Filadélfia, guarda o que tens Filadélfia, guarda o que tens Que não roubem sua coroa O bem Santo será coluna O tempo do meu Deus E dele não sairá E escreverei sobre ele O nome do meu Deus Na cidade do meu Deus A nova Jerusalém Quem tem ouvidos hoje O que a rua O que o Espírito diz As comunidades Garuchinho quebrou de barro E ora vai O que o Espírito diz O que a rua O que a rua O que a rua A erzählt O que a rua